A estreia do atacante Anselmo com a camisa do Náutico foi pra ninguém botar defeito. Se apresentou com muito estilo e status de quem havia sido um dos artilheiros do Brasil na última temporada. Mas logo ficou de fora. Foi a minha primeira partida estreando, fazendo gol. E infelizmente logo em seguida acontece a lesão. As contusões afastaram Anselmo dos gramados. A última partida dele foi no começo de fevereiro e agora 100% recuperado, o que ele mais quer é entrar logo em campo. Mas eu estou feliz por estar 100% dessa vez, sem nenhum tipo de problema que possa me impedir a fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu faço com alegria. Então, novamente entregue a mão do treinador para que a gente possa estar fazendo o nosso melhor dentro de campo. E com isso, sem dúvida. Eu acho que é motivo de uma esperança maior, não só o meu retorno, mas de qualificação do elenco. O adversário do Timbu na quarta-feira é o Uniclinic lá no Ceará. E na partida de ida, o Náutico já venceu por 4 a 0. A matemática para o time classificar é bem difícil, mas com o Anselmo em campo, a promessa é de outra goleada. E o técnico Milton Cruz já deixou bem claro se o Anselmo vai jogar ou não. Conversamos pouco ainda referente a essa próxima partida, mas ele já me adiantou que vai me utilizar. Não me colocou ainda desde o início da partida, se for entrar no decorrer. Mas eu estou à disposição, querendo começar já a partida. A gente espera uma definição ainda até amanhã para que a gente consiga ajudar a equipe dentro de campo, que é aquilo que a gente mais espera. Obrigado. 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 Obrigado.